A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a Dona Aranha desceu pela parede Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente E a Dona Aranha desceu pela parede Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Você já conhece as playlists da Giramille no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mili, Mili beijos pra você! Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A Giramille tá na cozinha Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A Giramille tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramille você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé E bate o pé E bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Então se vai pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramille você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Só não vale pisar no pé A Giramille A Giramille Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Morgen Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Milly, você dança muito mais Olha só, a Milly vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Milly Você já conhece as playlists da Gira Milly no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilingues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Gira Milly Milly, Milly beijos pra você! Olá, Milly amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transiberiana e transmongoliana Milly, Milly, Milly beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, C, S Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? We will have your home Go Sun! Go Sun! Go Sun! Go Sun! 叫пр Chairman Move Sun! Go Sun! Go Sun! A bós give. Go Sun! Tanta coisa para aprender A Giramilli mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Na casa da Giramilli Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Giramilli tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué 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 Vamos juntos para a selva Giramilli encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para gente ver Tem tanta coisa para aprender A giranilha e o moço é pra você Vamos lá, eu e você Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Millie Millie, Millie, beijos pra você! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Gira Millie que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Gira Millie do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Thay que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Por deixar ela virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Mili, Mili, beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Olá amiguinhos, eu sou a Gira Mili Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Nossa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai, os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili Mili Beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Tchau, tchau Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu aniversário